Um crime passional e planejado. Frank Machado já vinha seguindo a rotina da vítima. O crime aconteceu no início da noite do dia 24 de março, uma quinta-feira, quando a vítima, Haroldo Holanda, estava com sua namorada, em um quarto na casa de seus pais, no bairro Nova União. O assassino efetuou um tiro de espingarda na região do pescoço da vítima, sem qualquer chance de defesa. Após cometer o crime, segundo a polícia, no outro dia, Frank Machado fugiu para o município de Óbidos e, posteriormente, foi para o município de Juruti. Todos os passos de Frank estavam sendo monitorados e, na manhã do dia 24 de maio, há exatos dois meses após o crime, Frank Machado foi preso no município de Juruti. Nesse momento, 10h35 da noite, chega aqui na delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre o Frank, ele que é o principal suspeito de ter tirado a vida, de uma forma covarde, de Haroldo Holanda, o pitoco, o caminhoneiro bastante conhecido em Monte Alegre. Esse crime aconteceu há exatamente dois meses atrás. Depois que o crime aconteceu, houve uma comoção muito grande de amigos, colegas de trabalho e também familiares. Várias manifestações foram realizadas aqui em Monte Alegre, cobrando por justiça para que esse crime fosse ilucidado. A Polícia Civil já vinha investigando e monitorando o passo a passo desse elemento. Hoje, ele foi preso já no município de Juruti. E, nesse momento, está sendo apresentado na delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre. A Polícia Civil chega nesse veículo aí, muita gente fazendo aqui, também já nas proximidades aí do carro, chegando nesse momento aqui. Foi você mesmo que tirou a vida do Haroldo? Foi você que tirou a vida do Haroldo? Vamos entrando aqui, a polícia já apresentando aqui o elemento nesse momento. Depois que nós tínhamos todas as provas já bem contundentes contra ele, nós representamos pela prisão temporária e o juiz decretou a prisão dele. E, desde então, nós estávamos monitorando os passos desse indivíduo. Ele passou pela cidade de Óbidos e estava na cidade de Juruti. Só que ainda faltava o cumprimento desse mandado. E, no dia de ontem, nós cumprimos na cidade de Juruti com o apoio da Polícia Civil também daquela cidade. E está aqui a resposta da cidade. Merecedora é a sociedade, não somos nós. Amigos e familiares aguardavam a chegada do assassino na delegacia de Monte Alegre. O objetivo deles era saber o motivo que levou Frank Machado a ter tirado a vida de Haroldo Holanda, um caminhoneiro bastante querido em Monte Alegre. Essa é a nossa maior angústia hoje, saber por que levou a fazer esse crime tão bárbaro. Porque se fosse uma pessoa que realmente procurasse e envolvesse com outras coisas ruins, tudo bem, a gente ficava ali, um pouquinho mais uma pessoa honesta, trabalhadora, que vivia a pena do trabalho. E também não teve o mesmo respeito, estava na sua casa ali, descansando, e a pessoa não sabe de onde veio e fez esse ato, que até agora nós, nós da família e também os amigos, não sabemos o motivo. Então, precisamos que ele se esclareça, se caso for ele mesmo, que ele tem que falar o motivo dessa tragédia. Então, esse é o nosso maior anseio hoje, no momento de eu saber qual foi a ação que levou a fazer esse crime. Segundo as investigações, Frank Machado também tinha um relacionamento amoroso com a namorada de Haroldo Holanda. Esse teria sido o motivo da execução. E foi o que motivou o homicídio, a motivação principal, foi que a namorada do Haroldo mantinha também há bastante tempo um relacionamento com o Frank. E o Frank estava na casa da namorada do Haroldo há 21 dias. Então, ele havia seguido ela. No dia anterior, o Frank foi até a residência do Haroldo. Nós temos provas disso, nós temos filmagens que comprovam isso. Para a Polícia Civil, não resta dúvidas de que o assassino de Haroldo Holanda, Pitoco, como era conhecido, é realmente Frank Machado, que planejou e executou o crime, motivado por ciúmes. A investigação, desde o momento, ela foi feita e são muitas as informações, são muitas as... Tudo que foi colhido nesse caso. Então, nós não temos dúvida, apesar de... Até esse momento não houve uma confissão, mas, como disse, diante de tudo que foi exposto, de tudo que foi apresentado ao acusado, ele não tem como negar a autoria do homicídio. Frank Machado está preso temporariamente. A Polícia Civil segue com as investigações até a conclusão do inquérito. Ele está preso temporariamente. Então, nós resolvemos trazê-lo para a cidade de Monte Alegre para ele acompanhar as investigações e colaborar com a investigação, porque ainda temos muitas diligências a fazer. Esse caso não está esclarecido por completo.